Fala galerinha, tudo bem? Então, vamos resolver hoje a questão referente ao PAES, a primeira etapa do PAES de 2012, relacionando a questões de cálculos químicos. Então, vamos resolver o item 61. Bom, o item 61 fala o seguinte, na obtenção de 1 kg de açúcar bruto de engenho, o rendimento não ultrapassa 2,5 mols de sacarose. Então, observando no texto, nas informações, ele nos dá a fórmula molecular da sacarose. Dando a fórmula molecular da sacarose, dá para a gente obter a massa dele referente a 100% ao total da massa que eu tenho de sacarose aqui. Então, sabendo que a fórmula representada é C12H22O11, nós procuramos lá na tabela periódica, Então, sabendo que o carbono tem a massa de 12, vezes a quantidade de átomos, mais a massa do hidrogênio, que é 1, vezes a quantidade de átomos, que é 22, mais o oxigênio, que é a massa de 16, vezes a quantidade de átomos apresentados. Fazendo esse cálculo, nós vamos obter 342 gramas. E esses 342 gramas é para 1 mol. Então, seria a questão de 100% da massa, representada de acordo com a fórmula molecular. Só porque ele quer saber a relação de 1 quilograma. 1 quilograma. E quer saber que 1 quilograma você vai dar os 2,5 mols de sacarose. Então, sabendo disso, 1 mol equivale a 342 gramas. Lembrando que 1 mol é a quantidade de matéria, que no caso é a sacarose que nós estamos analisando. Olha, quantos mols vai ser o total de 1.000 gramas, que é o que equivale a 1 quilograma? Bom, fazendo essa regrinha de 3, nós vamos obter 2,92 mols. Lembrando que esses 2,92 mols não é a nossa resposta. E se 2,92 mols, está relacionado a 100%. Só que ele quer saber de açúcar bruto, e açúcar bruto não é 100%. O açúcar bruto está entre 65% e 84%. Então, nesse caso, o que vamos fazer? Vamos fazer a porcentagem referente a 84%. Como é a quantidade máxima que eu posso obter, então vamos fazer com 84%. Então, sabendo que 2,92 mols está para 100%, quantos mols? Para 84%. Com isso, nós vamos obter, fazendo a regrinha de 3, 2,45 mols. Então, observando que 2,45 mols é menor que 2,5 mols, então nosso item passa a estar errado. Ok? Item errado. Bom, 62. Na obtenção do açúcar, por eliminação da água, a solução vai se tornando mais concentrada. O que exige temperaturas cada vez mais altas para a vaporização do solvente. Certo? Eu vou aumentando a temperatura, e quanto mais eu vou aumentar a temperatura, vai estar evaporando e vai aumentando a concentração. No processo de evaporação realizada em usinas de temperatura de ebulição, Depende da pressão, e a sacarose não se decompõe. Correto. Porque nós podemos observar no próprio texto, que ele fala, Após as etapas de evaporação, ocorre a cristalização, obtendo o açúcar de forma sólida e branca. Então, não houve a decomposição que ele fala. Então, nessa questão, o item se encontra certo. Ah, só consertando. Só consertando, acabei esquecendo. Aqui, ó, na 61, ele fala, ó, que o engenho, o rendimento não ultrapassa. Então, faça ser certo, tá? Perdão aí, tá, pessoal? Então, passa ser certo. Estava esquecendo, aí, tem 61, ele fala, não ultrapassa. Se não ultrapassa, 2,4, ultrapassa 2,5. Então, é menor. Então, o item tá certo, né? Perdão aí pelo equívoco. Bom, vamos agora para a 63. O que acontece na 63? Vamos ver. Bom, a 63, ele nos informa o seguinte. Considere que 420 gramas de sacarose sejam dissolvidos em 100 ml de água fervente e que, a seguir, o sistema seja resfriado até a temperatura de 15 graus Celsius. Nesse caso, ocorrerá a deposição de massa de açúcar cristalizada, superior à metade da massa inicialmente dissolvida. Então, o que acontece? Nós temos aqui, de massa, no caso, 63, de massa nós temos 420 gramas. Ele tá falando que a deposição da massa de açúcar cristalizada será superior à metade da massa inicial dissolvida. Então, a massa inicial dissolvida é 420. A sua metade, então, no caso, vai ser 210 gramas. Então, vamos ver se vai ser superior. Então, o que acontece? Ele pegou 420 gramas e dissolveu em 100 ml de água, aquecendo na temperatura de 15 graus Celsius. Observando na questão do texto, voltando para o texto, o texto nos informa o seguinte, que 100 ml de água a 15 graus Celsius, ele vai solubilizar uma sacarose de, no máximo, 197 quilogramas. 197 quilogramas no máximo. Então, o que vai acontecer aqui? Então, no caso, eu tenho 420. Ele falou que no máximo é 197, que tá lá no texto. Então, eu vou ter 420 menos 197. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu vou ter 223 gramas. 223 gramas. E 223 gramas, solubilizados, é superior que a metade de 220, que é de 420, perdão, 420. Certo. Então, o índice está certo. Passou ser a metade. Então, ele dissolveu 223, que é superior a metade de 210. Beleza? Ok? Bom, agora, vamos para 64. Olha só. 64, ele informa o seguinte. Considerando que uma pessoa ingeriu uma bebida, a que havia adicionado um sachê de 6 gramas de açúcar com 95% em massa de sacarose, conclui-se que a quantidade de moléculas de sacarose ingeridas por essa pessoa foi igual a. Então, o que acontece? Nós já fizemos no cálculo, no item anterior, que foi de 65, nós já calculamos a questão da massa. No caso, a massa da sacarose é de 342 gramas. Essa é a massa da sacarose, que nós já chegamos a ver. E nós sabemos que essa massa equivale a 100% da sacarose. Só que aqui, ele relaciona a 95% da sacarose. Então, vamos procurar saber quanto que é a massa de 95%. Fazendo a regrinha de 3 aqui, eu vou ter a massa que vai ser igual a 324,9 gramas. 324,9 gramas. Isso está relacionado a 95% de massa que eu tenho. Só que ele quer saber a quantidade em moléculas. A quantidade de moléculas relacionadas a esses 6%. Perdão, a 6 gramas. Isso que ele quer relacionar. Então, o que acontece? Sabendo da constante de Avogadro, que é relacionada a questão de moléculas, porque aí nós temos que lembrar que, quando relacionamos a mol, nós temos a questão da massa, que é a massa molar. Nós temos o volume molar. E nós temos a constante de Avogadro, que é a questão de, quando relaciona a moléculas, átomos ou íons. Quando relaciona isso aqui, nós vamos ter a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10, a 23. Que é a constante de Avogadro. Como eu quero saber a questão relacionada a moléculas, e eu sei que moléculas, a constante de Avogadro está relacionada a 1 mol, Então, fazemos outra regrinha de 3. Sabendo que 6 vezes 10, a 23 moléculas, está relacionada a 342 gramas, que é a da sacanose de 100%, quanto que eu vou ter de moléculas para 95%, que é 324,9 gramas. Fazendo a regrinha de 3, nós vamos ter a quantidade em moléculas de 5,7 vezes 10, a 23 moléculas. Só que isso é para 324,9 gramas. Eu quero saber para 6 gramas. Então, o que eu vou fazer? Então, nesse caso, eu sei que isso aqui é a quantidade de moléculas para 324, que está relacionado a 95% aqui, ensinado a 95%, Então, eu faço mais uma regrinha de 3. Então, sabendo que 5,7 vezes 10, a 23 moléculas, está relacionado a 324,9 gramas, 6 gramas vai ser quanto? Pronto. Fazendo essa regrinha de 3, eu chego no valor de Y, que vai ser 1 vezes 10, a 22, 22 moléculas. Passando o seu item, Belezinha, galera? Então, estudem, está chegando, hoje saiu, o edital, Então, estudem, pessoal, o empenho. Nós temos aí um meizinho aí para a gente estudar, um mês e pouco, mas vamos ralar, que vocês já são vencedores. Falou, galera, um abraço. Até a próxima.